Tem informações sobre uma mulher espancada agora há pouquinho na zona leste de Londrina. Pode rodar as imagens fazendo favor. O pessoal do Corpo de Bombeiros esteve nas proximidades do... Aquele shopping ali na Theodoro Victorelli, onde uma jovem foi espancada. O nome dela é Tatiane Rodrigues de Souza, 23 anos de idade. Ela foi agredida, saiu correndo, deu entrada ali no shopping, naquele shopping na zona leste, onde foi prontamente atendida pelo pessoal do Corpo de Bombeiros. Ela tinha algumas escoriações pelo corpo, menos mal, né? Mas também não deu muitos detalhes de quem teria a espancada e também a motivação desse crime. Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, então, em frente ao shopping Boulevard, na zona leste, lá onde essa mulher foi socorrida. Só deixar bem claro que o shopping não tem nada a ver com a situação. Ela não foi espancada no shopping. Ela apenas foi pedir socorro ali para os funcionários e que de pronto deram socorro a essa jovem. Então, ela foi encaminhada ao hospital com ferimentos leves.